Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo, é um vídeo realista Só que, olha só o que que eu tenho, eu ganhei o meu novo amigo Dino Vamos ver esse novo amigo Dino aqui, por favor Olha só galera, meu novo amigo Dino É, meu amigo Dino, meu amigo Dino Meu amigo Dino Eu ganhei ele ontem E eu vim a mostrar hoje pra galera Mas olha só galera, que legal Meu novo amigo Dino, olha ali o nome Amigo Dino, é o novo brinquedo do canal Mas olha só isso, que é muito legal galera Deixa eu fechar a porta aqui pra vocês verem um pouco mais escuro que ele Pra que ele fica mais ou menos melhor Olha só isso galera, amigo Dino, vamos retirar ele da caixa? Vamos! Espera aí, o amigo Dino sumiu de dentro da caixa Galera, o amigo Dino, ele conseguiu sair de dentro da caixa Olha só isso galera, merece o like Merece o like E se vocês quiserem que ele entre na série As aventuras de Godzilla Comentem aí embaixo E não se esqueçam de deixar o gostei Fique com Deus e até mais Fui 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 Fui